Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra superar nós E contigo, venha a mim, já nasceres, nos bem-vindos, só nos bem-vindos Que é a vida do céu, só nos divina a mim, só nos bem-vindos, amém, 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 amém São todos os filhos, imprimidos e prestar, forte com o seu peito, venha a mim, já nasceres, nos bem-vindos E do Salvador, venha a ter dor, rei de Ismael, Deus do Anoel Aleluia, 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 nasceres, nos bem-vindos É Natal Ótimo, venha a mim, amém, 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 am Cristo de Pará, Cristo salvador, Messias detetor, rei de Israel, Deus chamando velho. Aleluia, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. 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 Hoje é a tal, que festa de alegria, hoje o filho de Deus nasceu. É muito embora, é muito chato, é muito chato, é muito legal, o povo vai salvar. É da tal, é da tal, é da tal, vai viver a vida, vai viver a luz. É da tal, é da tal, é da tal, é de Jesus, Deus vive o santo em nós. É da tal, é da tal, é da tal, vai viver a vida, vai viver a vida, vai viver a vida, vai viver a vida. É da tal, é da tal, é da tal, é de Jesus, Deus vive o santo em nós. É Natal, é Natal, é Natal Já bateu, já bateu, já bateu, já bateu É Natal, é Natal, é Natal Eu disse tudo, eu fiz o santo em nós Eu disse tudo, eu sabia que ele não são Eu disse tudo, eu sabia que ele não são É Natal, é Natal, é Natal Já bateu, já bateu, já bateu, já bateu É Natal, é Natal, é Natal Eu disse tudo, eu fiz o santo em nós É Natal, é Natal, é Natal Já bateu, já bateu, já bateu, já bateu É Natal, é Natal, é Natal Eu disse tudo, eu fiz o santo em nós A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Hoje é o dia de acalhecer. O melhor presente é o danamento. Uma noite muito especial. O dia de natal. Deus. Quem pode entender os teus propósitos? O nascimento simples de um rei. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A noite de amor Tudo dorme em setembro Dentro os maços que está chegando Dentro os maços que está chegando Dentro os maços que está chegando Vida a estrela da paz Vida a estrela da paz Vida a estrela da paz Noite de paz Noite de amor Vida a estrela da paz 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 Eu não dou a noite, eu não sei que ele vai ser divina. Eu não sei que ele vai ser divina. Nasce Jesus, contínuos Nasce Jesus, contínuos O glória do vaso, cruz Nasce Jesus, contínuos 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 Aplausos E eu quero Informar-vos Que jamais Temos ou teremos a pretensão De substituir O papel de você Como pai e como homem Mas tudo o que pudermos fazer Para auxiliar-vos Na educação de nossos filhos Nós faremos Primeiro, porque temos Um dever diante da palavra De Deus e precisamos Comer esse papel Segundo, porque Estas crianças Os nossos filhos São preciosos para Deus E para nós Então a nossa gratidão, a nossa alegria É poder contar Com a confiança De cada pai, de cada mãe De cada família A minha gratidão a Deus Em nome de toda a nossa equipe E eu quero dizer-vos Que estamos Para que Deus continue Abençoando a sua família Para que Deus continue E prestar conta A sua família Para que Deus continue Fazendo a conta O terceiro interior Do seu lar Contudo, uma mensagem Foi clara Para mim e para você Na noite desse livro Ele nasceu Ele nasceu Porque nós éramos parentes Que ele E esse aqui O filho de Deus O filho de Deus Cumprisse o papel De oração De oração nesse instante E eu quero pedir a cada pai Aqui pra gente A cada mãe Que estenda as mãos pra cá Onde estão os nossos filhos Porque o papai, a mamãe O avô e a vovó Tem a necessidade De abençoar os seus filhos E nós vamos fazer isso Nesta hora Amém Amado Jesus Nós te agradecemos Pelo teu grande amor Pela privilidade Que estaremos aqui Com cada família E hoje também Com cada pai Com cada mãe Com cada familiar aqui Estendemos as mãos Para a minha espada Os nossos filhos As nossas crianças Que aqui estão Que a bênção do Senhor Estou nos assombringos Sobre a vida de cada um Conduzindo os passos Na glória do nome do Senhor Pai Te peço Com cada família Que a tua família